Olha, e os terezinenses, eles têm a data, os terezinenses que têm na data aí do cartão de vacinação para a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Coronavac até o dia 12 de setembro, eles vão poder antecipar a aplicação desse imunizante, viu? Hoje e amanhã vão ter 11 pontos de drive-thru aqui em Terezina para essas pessoas. E quem tem mais informações, olha só, é a repórter Nájila Fernandes. Olha só, Nájila, agora eu disse o seu nome certo, hein? Porque era a Nájila Rodrigues, a Nájila Fernandes, aí a gente faz uma confusão, né? Mas vamos lá, Nájila, conta para a gente aí como é que vai ser a aplicação aí dessas doses e a antecipação também, né, dessas pessoas. Bom dia para você. Oi, Neyara, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, como você disse, para quem tem a data marcada lá na caderneta de vacinação até o dia 12 de setembro e tem que tomar ou a Coronavac ou a AstraZeneca, foi antecipado sim. E a gente tem pontos de drive-thru espalhados por diferentes regiões de Terezina para a aplicação dessa vacina. Vamos colocar na tela então, começando por quem tem a segunda dose, já vai tomar ela hoje, segunda-feira, dia 6, apenas a Coronavac. Eu vou passar agora os pontos de aplicação da vacina, tá certo? Quem vai tomar a Coronavac hoje então, pode procurar a vacina nos terminais do Bela Vista, do Buenos Aires, do Itararé, no Zobotânico e também no Terezina Shopping. Agora, quem vai tomar hoje, segunda-feira, dia 6, a AstraZeneca, a segunda dose do imunizante AstraZeneca, pode procurar a vacinação no terminal do Parque Piauí, no Centro Universitário Santo Agostinho, da Zona Sul, na UESP, no Campos Pirajá e no Terminal do Livramento, além também da Adufib. Agora, terça-feira, amanhã, dia 7, também tem segunda dose. Mas antes, deixa eu só fechar aqui, hoje a vacinação, a aplicação de segunda dose, agora AstraZeneca e Coronavac. Um dos dois imunizantes, as pessoas podem encontrar no céu da região norte de Terezina, conhecido como o Céu Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga. Agora sim, a gente passa para terça-feira, amanhã, dia 7, as pessoas que podem tomar a AstraZeneca e ou a Coronavac vão encontrar essa vacina disponível nos terminais do Bela Vista, do Buenos Aires, do Livramento e do Zobotânico. Quem vai tomar amanhã também a segunda dose apenas do imunizante AstraZeneca vai encontrar a vacina no Terezina Shopping, no Terminal do Parque Piauí, no Terminal do Itararé, na Adufib, no Centro Universitário Santo Agostinho, da Zona Sul e no céu da região norte, além também da UESP, no Campos Pirajá. Agora, Neyara, aqui do meu lado está o presidente da Fundação Municipal de Saúde, de um médico Gilberto Albuquerque e a gente vai conversar com ele agora. Doutor Gilberto, bom dia para o senhor. Já começo por essa vacinação disponível hoje e amanhã aqui em Terezina. Doses suficientes é um dos motivos para antecipação? Isso. Depois que o Ministério da Saúde reconheceu que a distribuição estava menor para o Nordeste, principalmente para o Piauí, houve uma recuperação no número de doses enviadas e isso já está nos permitindo antecipar aí em pelo menos uma semana essa segunda dose. E graças a Deus daqui para frente siga esse ritmo. Qual a estimativa de público para essa segunda dose, desses dois dias? É, nós temos em média entre 5 e 12 mil por dia. Então, nós temos aí até 24 mil pessoas indo se vacinar. Mas a melhor informação é que há uma previsão de que de hoje até amanhã nós recebamos aí para D1 em torno de 40 mil doses pelo menos. Ou seja, isso vai nos permitir avançar muito rapidamente em um número maior de pessoas que ainda esperam pelas suas primeiras doses. Agora, doutor Gilberto, o Ministério da Saúde recolheu uma quantidade de vacinas, especificamente da CoronaVac, que já tinha sido enviada aqui para o estado do Piauí. Qual o motivo desse recolhimento? É, Teresina recebeu um desses lotes, ainda aguardando a ser administrada, continua aguardando, está retida hoje na nossa unidade de conservação, porque ela foi envasada numa indústria em que ainda não havia sido liberada pela Vigilância Sanitária do Brasil. A Anvisa ainda não havia vistoriado essa fábrica. Daí está suspenso o seu uso até que essa fábrica seja vistoriada e confirmada a qualidade. Doutor Gilberto, a Neyara, lá no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Neyara? Oi, doutor Gilberto, bom dia aí para o senhor. Doutor Gilberto, a gente vê em sites nacionais, inclusive aqui também, falando sobre a terceira dose. São duas perguntas. A aplicação da terceira dose para pessoas com mais de 70 anos que tomaram aí a CoronaVac. Quanto que deve acontecer isso aqui em Teresina? E também para o público acima de 12 anos, os adolescentes. Já tem uma previsão também, doutor Gilberto? Já que essas vacinas estão chegando, o senhor mesmo falou que já tem mais doses chegando aqui para o Piauí? Isso, Neyara. Se confirmar esse ritmo, ainda em setembro, nós deveremos ter concluído essa vacinação dos adultos. O Ministério da Saúde já sinalizou que os idosos, profissionais de saúde e os adolescentes são o grupo seguinte, né? Eles fazem parte do próximo grupo. E em relação à terceira dose da CoronaVac, também já tem previsão, doutor Gilberto? É, depende do envio dessas doses para o Ministério da Saúde. Nós já temos equipe e condições técnicas de administrá-las. Basta recebermos e elas serão imediatamente administradas. Ok, doutor Gilberto, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Lembrando mais uma vez, Neyara, hoje, segunda-feira, dia 6, e amanhã, terça-feira, feriado nacional, tem segunda dose da AstraZeneca e da CoronaVac em diversos pontos espalhados aqui por Teresina. Lembrando mais uma vez, Neyara, hoje, dia 6, e amanhã, terça-feira, feriado nacional,